Olá, eu, Val Capelli, quero apresentar o meu trabalho de cromoterapia. Quando eu lancei esse livro, o Gasparetto fez o prefácio dele, e ele escreveu assim, vou ler uma parte. Cores são linguagem da luz, falam tão somente aos nossos sentimentos. Não se pode pensar nelas intelectualmente, mas apenas sentir o que elas nos dizem à alma. Divirta-se, Luiz Gasparetto. Depois de ter lançado esse livro, os cursos de cromoterapia têm feito muitos cromoterapeutas preparados para o mercado de cromoterapia. Eu faço um curso em quatro meses, com dois meses de qualificação. Durante o curso, ele tem uma parte prática em unidade de saúde, para você sair preparado para usar as cores, para a saúde e realmente com uma competência extraordinária na utilização de luzes coloridas. Todas as segundas-feiras, acontecem as aulas a partir de agosto. Faça parte dessas turmas. Tem também ao sábado, uma vez por mês. E além de cromoterapia, você sabe, né gente? Metafísica da saúde. No segundo semestre, as turmas de terça-feira começam em agosto. É a última fase para você começar com a gente. Uma aula por semana, cada semana um órgão para você mergulhar na consciência metafísica. É uma experiência extraordinária, uma vivência incrível para você se aprimorar emocionalmente e espiritualmente. Faça parte desse grupo que acontece aos sábados e também às terças-feiras. Entre no site, cadastre-se, conheça a nossa programação e podemos estar juntos nessa trajetória de iluminação e de espiritualidade. Até lá!